Todos os vídeos que eu gravo aqui no meu canal não são pra incentivar pessoas a desmontarem os seus relógios em casa e tentar fazer da mesma forma que eu faço, né? Porque aqui eu já estou no ramo há muitos anos, né? Estou com 54 anos hoje, mas eu estou na área aqui da relógioaria desde os 12 anos de idade, juntamente com meu pai, né? Que me ensinou essa profissão. E coloco os vídeos no YouTube que a gente gosta de gravar, né? Gosta de compartilhar com o pessoal aí, mas não incentivando a você fazer o mesmo em casa. Porque eu estou com o relógio aqui e o que aconteceu é isso, né? O cliente entrou em contato comigo aí, dizendo que viu um vídeo meu e tentou fazer o mesmo no seu relógio. E você vai ver o que aconteceu aqui, né? O relógio está todo detonado, ou melhor, veio desmontado pra mim, né? Eu ainda não verifiquei se está faltando peças, se tem alguma peça quebrada ou não. O relógio está espalhado aqui em cima da minha mesa, as peças. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Mais uma manutenção. É uma máquina VX, beleza, pessoal? Espero que você goste demais desse vídeo. Vamos lá, então. O relógio aí desmontado aqui dentro dessa caixinha, né? Está todo esparramado aqui em cima da minha mesa. Eu ainda, como eu disse, não verifiquei se está faltando peça, se tem peça quebrada. Eu creio que não, né? O amostrador soltou aqui também essa parte. Vou ter que ajeitar. E a primeira coisa que eu vou fazer é lavar todas essas peças aqui. Bom, aqui tem as partes que eu vou lavar, que é a parte do mecanismo, as engrenagens. Depois aqui a gente tem a parte da frente, que é a parte do calendário. Vou lavar depois separado. Bom, essas peças já estão lavadas. Temos aqui algumas engrenagens de plástico também, né? Está meio invisível aqui no papel, porque é tudo branco. Duas pequenininhas aqui. Aqui está o restante das peças. Vamos agora amontar tudo isso aqui. Vamos então colocando aqui já o estator. E colocar o rotor magnético. Então, eu coloco agora o rotor magnético. É um imã encapado aqui com plástico, uma engrenaginha. Eu vou montando aqui na sequência, porque eu não sei se está faltando peça ou não. É só montando para saber na hora que eu vou ver, né? Mas o dono, o cliente aqui, o Ricardo Possebon, que é o dono do relógio, me garantiu que não está faltando nada, está tudo intacto aqui. Então, vamos ver. Essa é a roda minuteria. Essa roda é uma roda de aço, de metal. Esse tipo de relógio costuma vir muito roda de plástico, né? Essa roda de plástico é a que mais estraga nesse tipo de relógio. Mas esse aqui não vai ter esse problema, porque lá a gente vê que ela é metal mesmo. Essa é uma roda intermediária. Essa também é uma rodinha intermediária. É, o problema das vezes a gente pegar relógio desmontado é isso aqui, ó. Eu já estou esquecendo desse setor que tem que pôr antes. Então, eu vou ter que tirar todas essas rodinhas de novo, colocar o setor primeiro aqui do tirete, báscula, tige, coroa. É, o melhor, o pinhão, né? Bom, com as engrenaginhas do lado aqui mesmo, eu retirei novamente. Vou colocar isso aqui no lugar. Que tem que ser colocado bem antes, né? Das engrenagens que eu estava deixando para trás. Essa engrenagem também que faz parte do... Para mudança do calendário manualmente. Eu vou enfiar a tige aqui também. Agora eu coloco a báscula. Coloco agora o tirete. Agora sim eu devolvo tudo isso aqui no lugar. É errando que se aprende, né? Ai, 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 ai. Tem essa peça aqui também, que é responsável pela parada do relógio. Quando é puxado, atinge para certas horas. Vai debaixo dessa engrenagem aqui. Pronto. Dá um pouquinho de trabalho, mas vai. Roda dos segundos. E na sequência, o terminal negativo. Esse terminal ele pega do lado de baixo da pilha. Na parte negativa da pilha. Esse aqui é um isolante. Para que a pilha não venha a dar contato positivo e negativo e entrar em curto. E esta ponte que vai prender as rodinhas. Aqui a gente vê que as rodinhas já encaixou tudo nos buraquinhos aqui, ó. Esse aqui é bem fácil. Terminal fica por baixo. Aqui vai dar o contatinho da ponta desse terminal que sai por aqui, ó. Para encostar no circuito. Para dar o contato no circuito. Bobina. E agora o circuitinho também, que já tem o lugar certinho dele encaixar aqui. Não tem como errar. Agora eu coloco essa parte aqui, esse metalzinho, né. Aqui eu já coloquei um parafuso para ir na bobina. Porque esse parafuso fica por baixo dessa lata, né. Vamos encaixar aqui também. Vou colocar agora os dois parafusos. Agora a parte do mecanismo montado eu já coloco a pilha. É uma murata, uma pilha marca excelente. Para não correr o risco de eu ter que desmontar toda a parte da frente. E não funciona, tem que desmontar de novo, né. Então o que eu faço? Eu coloco agora o ponteiro de segundos. Para ver se a máquina está funcionando. Se não tiver, eu tenho que desmontar de novo para ver o que aconteceu, né. Vamos lá então. É, funcionando. Belezinha, belezinha. Vamos continuar agora com as montagens dessa parte frontal aqui. Colocamos agora a roda Canon. Que vai engrenar nessa rodinha aqui, essa estrelinha aqui, ó. Que é a roda que eu coloquei, né. A roda minoterífica por baixo. Agora vai essa engrenagem aqui. Que é a engrenagem da parte do calendário. Agora eu coloco essa peça para prender essas rodas no lugar. Coloco também os dois parafusos aqui. E agora a vez dessas duas engrenagens, também fazem parte do calendário. É, do setor do calendário assim, da parte manual, né. Quando a gente coloca a coroa na posição que não acerto. E gira ela. Essas peças que eu vou girar aqui, ó. Deixa eu movimentar aqui para a gente ter uma ideia. Tá vendo? Manualmente a gente muda o calendário. E essa agora vai aqui. É, agora a vez dessa engrenagem, mas ela vai por baixo da outra aqui, né. Vamos retirar também. Colocamos ela primeiro aqui nesse buraquinho. E colocamos essa no lugar. E volta no seu lugar. Colocamos essa engrenagem aqui agora. Colocamos agora essa engrenagem aqui desse lado. Essa engrenagem vai aqui no cantinho. É, cometi outro erro aqui. Tem que ser colocado primeiro essa peça aqui. E essa, além de estar colocado antes, ela está ao contrário, né. Ela é virada com esse dedinho para baixo. Essa ponta aqui para baixo. Vamos virar ela aqui. Dessa forma. Nós colocamos essa aqui antes no lugar aqui, ó. Agora sim. Dessa forma aí. Prendemos essas engrenagens com essa pontezinha aqui. Agora vai essa peça aqui. Agora eu coloco essa mola aqui. Encaixo ela, porque ela vai ter que pressionar essa peça. Nesse sentido para cima aqui, ó. Para o lado direito. Primeiro eu vou colocar outra ponte por cima. Para depois encaixar a mola aqui, ó. Porque se encaixar do jeito que está aqui agora solto, ela vai espirrar, né. A gente coloca isso aqui primeiro. Para travar tudo aqui. Tudo parafusado no lugar. Agora sim eu coloco a mola na sua posição. Prontinho. Prontinho. Tudo certo. Vamos fazer um teste aqui para ver se a mola está funcionando realmente. Beleza. Beleza. A mola empurrando ela ali, ó. Olha. Coloco agora o mostrador. E esse também que é o mostrador Que vai por cima aqui Ele soltou, mas depois que colocar na caixa Encaixar direitinho ele não tem mais perigo Colocar os ponteiros agora E colocar na caixa Trabalho finalizado pessoal Aqui a gente vê o relógio com o trinco no vidro Mas o cliente não quis a troca do vidro Mas a revisão foi feita É a função daquela mola que eu coloquei No calendário, a última mola Ou melhor, a única mola que tem também no relógio Que funciona aqui Na função do calendário, que impulsiona aquela peça Que faz com que o calendário que chega aqui no sábado Ele pula direto para o domingo Vou rodar aqui para a gente ver Sábado vai pular para o domingo Está ali Beleza Relógio em pleno funcionamento Se você gostou de mais este vídeo Não esqueça de deixar seu like, compartilhar E até o próximo, se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau